É a prevenção, né? Nós temos que falar e temos que falar abertamente, não só na semana de 18 de maio, que é o dia de combate ou abuso à exploração sexual, mas os 365 dias do ano. Nós temos que proteger as nossas crianças que não têm noção do que estão passando e não tem quem as defenda, já que quase 90% dos casos de pedofilia é no âmbito doméstico. Nós precisamos gritar, a voz dela terá que ser a nossa voz enquanto policial, enquanto autoridade. Nós temos que defendê-la, nós temos que fazer lei de proteção a essa criança que se torna um morto sem trúmulo, porque o pedófilo furta a melhor parte da vida da criança, que é a inocência, que é a infância dela. Porque a criança não vai dizer que está sendo abusada, mas ela pede socorro no comportamento. E nós temos que estar preparados, não para só ver o comportamento dessa criança, mas efetivamente para cuidar para que ela não chegue a esse estágio. Porque a partir do momento que ela estiver com um comportamento diferenciado, a coisa já está em andamento. E nós temos que evitar que isso aconteça. Mudança de comportamento, xixi na cama, come compulsivamente, eu tenho ausência de apetite, o sono dela é agitado, ela tem pesadelos durante a noite, ela quer dormir com a luz acesa, ela não gosta de ficar em ambientes com determinadas pessoas, só que ela não vai contar que está sendo abusada, porque ela é ameaçada. A criança nunca é parceira sexual, de forma nenhuma, até o quinto ano, ela acha que aquilo é uma brincadeira. De cinco anos para frente, quando ela começa a entender, cinco, seis anos que ela começa a entender que aquilo não é legal, que os amigos não recebem o mesmo tipo de carinho que ela recebe, ela começa a ir a ser ameaçada. Então, nunca ela é parceira sexual. Então, são muitos cuidados. A escola, por exemplo, a criança que é abusada, ela senta na última carteira, ela não faz lanche na hora do recreio, ela não brinca com as outras crianças, ela anda com as pernas entreabertas, ela tem uma assadura fora do normal. A criança que começa a apresentar essa assadura fora do normal, os pais têm que se alertar. Alguma coisa de errado está acontecendo. Mudou o comportamento, começou a ficar chorona, começou a ficar agressiva, começou a ficar com aquele olhar do além, aquela... Alguma coisa de errado está acontecendo. O que nós estamos precisando hoje é puxar a orelha dos pais, que não cuidam direito das crianças, chegam em casa e vão para o WhatsApp ali, vão para as redes sociais e esquecem do principal, que é a família, que é dar atenção para os filhos. E os filhos ficam aí à mercê da sorte. Nós temos que modificar isso, nós temos que chamar a atenção desses pais para cumprirem seus papéis e não deixar as crianças por aí à mercê da sorte.